Quero fechar o vídeo para falar sobre a situação do volante Wallison, que havia feito um bom campeonato mineiro pelo Atlético e foi negociado com a Ponte Preta. A Ponte adquiriu 50% dos direitos econômicos e manteve 50% com o clube mineiro. E aí que vai ter o problema, só para você entender. O Wallison fez grande em Série B, foi o grande destaque do time campineiro e passou a chamar a atenção de clubes brasileiros. O Atlético Mineiro chegou a ter o seu nome especulado com o Wallison, mas não avançou. Hoje os dois interessados são o Atlético Paranaense e o Flamengo. O Atlético Paranaense chegou a um acordo com o Atletique e o Flamengo chegou a um acordo com a Ponte Preta. Mas não existem acordos entre os outros clubes. E aí há um impasse gigante para piorar. A Ponte Preta vive uma situação financeira desesperadora, são quatro meses de salários atrasados. Os atletas que disputaram a Série B mantiveram a Ponte na segunda divisão. Não querem renovar o contrato para o campeonato paulista enquanto os problemas financeiros não forem resolvidos. Outros jogadores que a Ponte está tentando contratar para a disputa da Série A2 do Paulista também estão com medo de fechar por causa desses salários atrasados. E enquanto a venda do Wallison não se confirma, esses problemas não se resolvem. Então, era bom que Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético, Atlético e Ponte ou pelo menos o Atlético e a Ponte se sentassem à mesa para tentar chegar a um denominador comum. Quem perde são os próprios clubes e o jogador. Prometo ficar de olho nessa história assim que tiver novidade, conto para vocês, beleza? E aí E aí